Havia fogo Havia fogo Maria da Luz Vai arder a nossa aldeia O teu corpo me seduz Mas o fogo me rodeia Ai, Jesus Maria da Luz Vai arder a nossa aldeia O teu corpo me seduz Mas o fogo me rodeia O calor já era tanto Ela queria água na boca Ao vê-la toda suada Até lhe tirei a roupa Com base os dois juntinhos Venham-nos aqui salvar Primeira Maria da Luz Que está mesmo a desmaiar Sozinhos ali ficamos Até sermos socorridos Até que alguém incudiu A ouvir nossos medos Ai, Jesus Maria da Luz Vai arder a nossa aldeia O teu corpo me seduz Mas o fogo me rodeia Ai, Jesus Maria da Luz Vai arder a nossa aldeia O teu corpo me seduz Mas o fogo me rodeia Ha, ha Havia fogo na aldeia Ouvi alguém a chorar Era a Maria da Luz Não conseguia gritar Estava sozinha em casa E o fogo já perto dela Eu entrei para salvá-la Saltando pela janela Sozinhos ali ficamos Até sermos socorridos Até que alguém acudiu A ouvir nossos medos Ai, Jesus Maria da Luz Vai arder a nossa aldeia O teu corpo me seduz Mas o fogo me rodeia Ai, Jesus Maria da Luz Vai arder a nossa aldeia O teu corpo me seduz Mas o fogo me rodeia E sim, camaradas, sime 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 E sim, camaradas, sime